Bom dia, boa tarde, boa noite pra quem tá assistindo esse vídeo aqui. Uhul! Tô aqui na casa da minha irmã mana Marise. Olha aqui só, olha a quantidade que ela tem de lírio da paz, gente. Várias qualidades de lírio da paz. Olha aqui, pequenininho. Ela vai, olha esse aqui, gente, olha. Ela vai plantando assim vários, olha a quantidade de lírio da paz, gente. Olha que show. Olha aqui, ó, mais outra aqui. Olha que lindo. Olha aqui. Ó, e a saudade da Rosane bate mais forte, né? Olha o antulho aí, ó. Esse antulho era de geração em geração. Passei pra minha mana. Ah, o dela aqui, ó. O dela tá lindo. Como a casa dela é baixa, a temporal que deu aqui na nossa cidade, não destruiu muito as plantas dela. Algumas sobreviveram tão lindas. Essa aqui é aquele meu antulho que eu sempre falo dele. Que a minha mãe plantou, passou pra minha tia, veio em geração, geração. Daquele eu passei pra esse aqui pra ela. Olha que lindo. Olha aqui como é que tá bonito, olha. Olha outro lírio da paz aqui. Olha aqui, gente. Ela tem uma quantidade de lírio. Aqui, ela vai plantar cebolinha, tá ali no chão. Olha que lindo aqui. Olha que lindo. Essa é a meu cuca dela. Agora, o que eu fiquei mais apaixonada mesmo foi essa aqui, ó. Essa samambaia. Olha que coisa mais linda essa samambaia, gente. Olha, eu não tô na floricultura, não, tá? Mas como se estivesse na floricultura. Porque ela tem várias plantas. Olha essa outra samambaia aqui embaixo. Tem várias qualidades de planta aí. Deixa algum comentário aí, se vocês conhecem alguma planta. Fala pra mim. Olha que bonitinha aqui. Olha que show. Eu não sei, parece que é de boinha. Não sei se é. Se não for, vocês falam pra mim. Então, são várias plantas aqui. Eu queria deixar aqui algumas aqui diferentes, que eu já não mostrei, né? Olha que linda aqui. Olha essa aqui, olha. Olha que espetáculo, gente. Eu fico apaixonada quando chega aqui. Olha. Olha essa aqui. Essa trepadeira aqui. Olha aqui. Olha aqui, ó. Olha a distância dela. Tá linda, né? E olhando pra cá. Olha o que eu achei. Lírio. Esse lírio estrela aqui, ó. Olha aí que show. Olha o tamanho do lírio estrela dela. Como é que tá, gente? Show de bola. E essa amarilha aqui, ó. Essa aqui é uma planta amarilha, né? Porém, é diferente, né? São vários tipos de amarilhas. A outra de lá já murchou. Mas olha o tamanho dessa flor aqui, gente. Que show. Linda, não é? Então, tô aqui, ó. Mostrando aqui pra vocês um pouquinho aí, ó. Das plantinhas dela. Eu sempre fico apaixonada quando chego aqui. Ai, eu não posso ver? Ah, não posso não? Posso sim, né, minha irmã? Ela deixa. Ela deixa. Eu chegar aqui, olhar aqui. Mostrar aqui o trabalho, o carinho. Gente, não é fácil cuidar de tantas plantas não, tá? E a minha mana tem dificuldade, tá? Ela tem problema de coluna, tem dificuldade. E assim mesmo, ela não perde. Ela não perde energia. Ela levanta, ela cuida com carinho dessas plantas. Ela tem um amor demais. Isso é amor, gente. Não tem como falar, não. É só você chegar aqui e ver. Você olhar e ver que tudo foi plantado com bastante amor e carinho. Aqui são plantas novas que ela plantou. tudinho aqui, ó. Que depois ela vai cuidar. O carrinho passando ali, né? E vai cuidar. Olha que show de planta, gente. Isso é um pouquinho aqui das plantas da minha mana. E que tá me destacando mais. Como eu disse, né? São os lírios delas. Os lírios, são vários lírios. Cada um mais lindo do que o outro. Olha aqui, ó. Não sei qual que eu escolho. Qual o lírio mais bonito aqui, gente? Fala pra mim qual o lírio da paz mais bonito que vocês gostaram aí. Olha esse pequenininho aqui, gracinha. Nossa do céu, aqui. Eu fico perdida aqui. Aí, ó. Saudade aqui do meu antulho branco. Mas esse aqui como se fosse meu. Porque veio do meu pra ela. E vários lírios aqui. Zamiocuca. E, ó. Olha que bênção lá, gente. Olha. Olha essa salmambaia. Que show. Ela tá dando show, essa salmambaia dela aqui. Acho linda, gente. Já tive várias salmambaias. Creio eu que ela gosta de sombra. Ela não gosta de sol, não. Porque se deixar no sol, ela queima todinha. Ela é sombra, né? Ela é sombra, com certeza. E ficando por aqui, tá, gente? Ó. Olha aqui. Daqui pra lá, a posição é essa, tá? Olha aí, ó. Várias plantas. 500 vasos. Ela tem... Ela tá falando pra mim, gente. Que ela tá com 500 vasos já. Olha bem. A situação da minha mana, ó. É tudo... Olha daqui pra lá, gente. Tô só aqui no corredor da casa dela. Dos fundos, hein? Olha bem. Se eu pegar a frente lá, vocês ficam assustados com as plantas dela aí. Tá? Mas são todas cuidadas com muito carinho. Aí, ó. Deixando um alô aí pra minha amiga aí, ó. Regina Formingos. Regina, você tem uma samambaia dessa aqui, ó. Olha que linda, Regina. Ó. Outra também amiga do coração. Rosana Val. Aí, Rosana Val. O Lírio da Paz aí. Que lindo. Esse Lírio também tá indo pra Laine. Diferente com Laine, né? Meus membros aí. Olha que lindo. Olha aí, Neco. Que coisa mais linda. Esse Lírio da Paz. Outro membro também aí. Jaci aqui na roça. Aí, Jaci. Que coisa mais linda aí, ó. Olha aí. Que linda. Esse Lírio grande. Esse é o Lírio grande da Paz. Outro membro meu aí. Canal Lote da Abenção aí. Que lindo esse Lírio. Canal Lote da Abenção. Olha que coisa mais linda, né? Silvana Ferreira. Minha mana do coração. Membro também da Rosane Ferreira. Vânia Ferreira Brandi. Vânia. Olha aí, Vânia. Que coisa mais linda, Vânia. Olha aí esse Lírio da Paz. Que coisa maravilhosa. Outros membros meus aí. Que estão aí ficando comigo. Me fortalecendo. Berg. Olha aqui, Berg. Que coisa mais linda, Berg. Olha que show. Olha que lindo esse aqui. Esse aqui é o Lírio da Paz, Berg. São vários Lírio da Paz aqui. Outro membro meu também que eu não posso esquecer jamais. Não posso esquecer, não. É o meu amigo querido do coração aí. Que ele já foi membro, né? Aliás. Mas continua no meu coração aí. Volteci para a Lamecine. Né? Meu amigo do coração. Meu mano. Olha que lindo Lírio aí. E vai para todos os meus membros. Se eu esqueci de algum, me perdoe aí. Que a memória está um pouco fraca, né? Mas ficando aí para vocês essas lindas plantas da minha irmã. E focando mais nessa aqui. Nessa linda. Essa linda aqui, ó. Salmambaia. Show, né, gente? E olha aí, ó. Olha, eu estou entre o paraíso, como se diz o outro, não é? Paraíso com as plantas aí da minha irmã. Lindas, né? Ó. Vou passando aqui, ó. Vou mostrando um pouquinho. Olha que espetáculo, gente. Ó. É planta original, tá, gente? Não é plástico, não, tá? Ó. É planta mesmo. Olha aqui, ó. Olha essa aqui, ó. É planta. Olha que chuchuzinho. Olha. A jiboinha dela começando a crescer. Olha que bonitinha. É planta, gente. Eu falo que é natural. É cuidada com carinho, com amor. Olha aqui, gente. Que espetáculo. Olha o tamanho do vaso dela. E fixar aqui, ó. Na amarilis, né? Essa é uma amarilis de qualidade maior. Não sei o nome científico dela, não. Se alguém soubeu o nome científico dessa amarilis, deixe um comentário embaixo aí. E ficando por aqui, gente. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá? Gratidão. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá? É o que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá? Obrigado.